Fala pessoal, Altino Júnior na área. Hoje, sexta-feira, feriado americano, mercado um pouco consolidado aqui dentro dessa região. Mercado abriu lá em cima, abriu nessa região aqui, ele caiu, quando ele voltou, como eu tenho essa região aqui do 800 como região importante, consegui pegar uma venda, levei aqui curtinho, não acreditei tanto devido ao feriado americano, a baixa liquidez, nosso mercado tem grande correlação com o S&P, mercado americano, tá vendo? Quando a gente diminui o tempo aqui, olha, mercado lá bem consolidado no dia de hoje. E sabe o que eu costumo falar? Sexta-feira, feriado americano, baixa liquidez, cara, fiz aí o dinheiro do almoço, tá tudo certo, tá? Já tá tudo certo, já é meta hoje. Por quê? Por que isso, Altino? Você fica se expondo no mercado consolidado, né? E aí você compra, acha que vai subir, o mercado cai, você estopa. Aí você vende, acha que vai cair, o mercado sobe e você estopa. Então, você fica tentando catar lata aí no mercado com baixa liquidez, tá? Amanhã é final de semana, você vai passar o final de semana todo aí, pensando no loss que você tomou sem necessidade, né? Então, já consegui fazer uma operação aqui, peguei 100 pontinhos, peguei mais 150 pontos, deixa o mercado trabalhar, fica olhando, tá? Se não surgir nenhuma ótima oportunidade, não precisa de fazer nada, não precisa de se expor ao mercado sem necessidade, né? Aqui agora, só se ele me der uma ótima oportunidade, se o mercado desenhar, tá? Eu tenho aqui as regiões de acumulação, olha, região aqui de maior acumulação do dia, saiu 14 mil lotes, né? E já são uma hora de mercado, tá? Quase 10 horas agora, o mercado à vista não abriu, eu vou ficar me expondo sem necessidade? Então, toma cuidado com isso, pessoal. Muitas vezes a gente acha que nós somos trader, que a gente tem que ficar expondo o tempo todo no mercado, tem que ficar clicando, 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 mas não. Quanto menos operações você fizer, né? Menos você vai se expor ao mercado, mais chance de ser assertivo. Então, tenta ser mais seletivo nas suas entradas, tá? Tenta não ficar clicando muito, aguardar as ótimas oportunidades, chegar na região importante pra você se expor. E realmente se expor quando é necessário. Se não tem necessidade, cara, sai da tela, vai fazer outra coisa, né? Não é porque você é trader que você tem que ficar o dia inteiro operando, tá? Tem dia que eu fico aqui 2, 3 horas olhando o mercado e sem clicar, tá? E é normal, acontece, tá? Acontece sim. Pensa que você é um vendedor, né? Você tem a meta aí de 10 vendas por mês. Gosto muito de falar isso. No primeiro dia do mês, você vai fazer as 10 vendas? Né? Difícil, né? Às vezes você passa o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia e não fez nenhuma venda. Assim, trader também, né? Você vai bater sua meta todo dia? Claro que não, né? Tem dia que não vai ser bom, tem dia que vai ser loss. Então, você procura se proteger nesses dias ruins. No dia bom, você aproveita a oportunidade, mas nem por isso você vai vender. Vai fazer as 10 vendas por dia, em um dia só. Vai bater sua meta toda em um dia, né? Então, divide a sua meta aí diária, meta semanal, meta mensal e procura se expor de forma controlada, seguindo o seu gerenciamento, que isso aqui vai dar certo, tá? Altino Júnior na área. Qualquer coisa, me segue no Instagram lá, Altino, underline Júnior, tá? Posto conteúdos diários aí pra vocês. Sala do imposto. Venda variável sobre day trade, né? Isso aqui são minhas operações de ontem, tá? Olha aqui, aqui hoje também eu postei hoje. Daqui a pouco. Operaçãozinha ali de 100 pontinhos, tá vendo? Sem se expor muito dentro do gerenciamento de risco. Então, hoje o final do almoço já deu meta, tá? Isso que eu tinha pra falar pra vocês. Até a próxima. Altino Júnior na área. Valeu. Tchau.